E olha só que notícia bizarra. O Corinthians teve parte de suas contas bloqueadas por causa de uma dívida com uma empresa que serve marmita para o clube. Verdade, o Corinthians não está pagando as quentinhas do povo. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, o Timão não pagou quase 131 mil reais que deve para a empresa Refine Comercial que prestava serviços de alimentação para o clube. A quantia será penhorada diretamente dos bens alvinegros, mas ainda vai depender do que as pesquisas judiciárias encontrarem em nome do Corinthians. O advogado de defesa, Diógenes Melo, disse que o bloqueio vai ser feito nas contas do administrativo do clube que não tem nada relacionado ao futebol. Mas que feio para o Corinthians, hein, gente? É a realidade, é a realidade do futebol e aí o Celso tem razão, claro, tem que ter um planejamento, se virar, correr atrás de recursos, mas o time não consegue pagar as marmitas, cara. As quentinhas. As quentinhas, para você ver como é que está o nível do futebol brasileiro. Ah, o Palmeiras está aí com um patrocinador muito forte, saneou suas dívidas, o São Paulo está buscando, o Santos está se reinventando. Mas o Corinthians também tem patrocinador, né? O Corinthians é campeão paulista, campeão brasileiro e está aí com esse problema. Então, é muito triste. Agora, esse negócio de penhora, o que foi explicado aqui é todo o segmento jurídico que se dá a essa ação. Mas esses 130 mil reais aí, para mim, é muito dinheiro, né? Para a gente é muito, mas para o Corinthians... Para o Corinthians, isso aí é... nem chegou no presidente ainda. O cara lá no júri vai lá, assina o cheque e manda pagar, né? Eu acho que não tem nenhum jogador que ganhe... Lógico, mas isso vale como exemplo da forma que o clube tem sido administrado e é uma vergonha, claro. Música Música